Contar 100 anos de história não é fácil. Foram muitos obstáculos, conquistas, alegrias e tristezas. O Clube de Regatas Aldoluz foi fundado em 1918 em Florianópolis. É a tradicional na cidade. Grandes nomes já passaram por aqui. E para conhecer essa história, é possível fazer uma viagem no tempo. Na exposição, que traz as memórias do clube, podem ser vistos troféus, reportagens jornalísticas e fotos que mostram momentos marcantes do longo caminho até o centenário. Essa exposição é uma exposição bem interativa, tanto para as pessoas mais antigas, que presenciaram o Remo na década de 20, 30, 40, 50, de lá para cá, quanto à juventude que vem aqui apreciar. Nós temos equipamentos antigos, barcos antigos, barcos novos. Ou seja, a gente está fazendo um balanço entre o novo, entre o antigo e o novo. E isso a gente tem aqui também caracterizado pelas medalhas, pelos troféus, fotografias e também por matérias jornalísticas. São cunhos, inclusive, de cunho histórico e também pitoresco, que são passagens da história do clube, que estavam perdidas nos jornais antigos, que a gente resgatou para essa exposição. O centenário do Clube Aldoluz muito tem a ver com o desenvolvimento da cidade de Florianópolis. Cresceu junto com a capital e fez com que o Remo se tornasse um dos esportes mais tradicionais da ilha. A gente tem aqui vários campeões mundiais, o seu Sadir Berber, aqui representado pela filha dele, o Luiz Carlos de Mello Dutra, o Liquinho, e tantos outros, o seu Odilon, que tem hoje 89 anos, são atletas, que são másteres, mas que já viajaram todos os continentes representando o Aldoluz, seu Edinho, o pai do Edson. Então, são várias pessoas, vários atletas, que realmente fizeram história para marcar no dia 27 de dezembro os 100 anos do Clube de Regatas Aldoluz. Os 100 anos do Clube Aldoluz foram homenageados pela Assembleia Legislativa em um ato solene. A iniciativa de prestigiar o centenário do clube partiu do então deputado Roberto Salum, que há poucos dias encerrou o mandato como suplente. Mais que merecida, porque o trabalho que eles fazem, eu fui visitá-los. Tudo por causa que o trânsito era ruim, a forma dos alunos chegarem no Aldoluz. E no final se tornou outra realidade. Eles ali já tiraram mais de mil jovens da rua. Fazem o trabalho social que simplesmente é de dar água na boca e que pouca ajuda do governo. Então, 100 anos, 100 anos de história, imagina colocar os nossos pais, mais os avós, todos juntos e mostrar que esse esporte hoje é sadio, além de fazer um trabalho social, que é um trabalho muito bonito. Aplausos. 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 Aplausos.